Boa noite, meu povo! Tudo bom com vocês? Nunca me viram caminhando à noite por aqui, né? Pois é! Quero mostrar uma coisa que inaugurou. Estou aqui no meu prédio. Estou saindo dele. Olha o breu! Uma curiosidade que eu quero falar para vocês caminhando aqui à noite. Vocês devem falar, nossa, aqui você não tem medo, não. Olha o breu aqui da praça. Não tem luz nos postes. Olha só! E a gente caminha aqui tranquilamente, super seguro. Nunca houve roubo. Nunca houve nenhum ataque de algum taradinho. Super tranquilo. Sempre caminho aqui com a minha filha à noite. Vou até a loja de conveniência ali. Gente, estou achando que está desfocado. Estou achando. E eu quero mostrar para vocês o restaurante que inaugurou bem pertinho aqui da minha casa. Dá 100 metros do prédio. E eu vou mostrar para vocês esse restaurante que existe aí no Brasil. Brasil é o Suquiá. Quem já ouviu falar do Suquiá? Você que é de São Paulo, talvez já tenha ouvido falar. E tem 26 restaurantes da rede Suquiá. Pasmem! Não acreditei na pesquisa quando eu vi. Diz que são 26 restaurantes Suquiá no Brasil. E aonde mais tem? Tem no México, tem na Indonésia, tem na Tailândia e na Malásia. É. E o Brasil, né? Só aqui no Japão são 2 mil unidades deste restaurante. Suquiá. Eu vou mostrar para vocês. Já estou chegando. Vocês viram? Olha aqui. É um depósito da Coca-Cola. Bem pertinho da minha casa. Aqui eles abastecem toda a região. Olha aqui. O caminhão da Coca-Cola. Eles abastecem as... As de Dohan Baig, sabe? Que são as maquininhas de refrigerante. Eles abastecem essas máquinas. Olha aqui. Trabalham até tarde, tá vendo? Eu já cheguei em casa depois de um longo dia de trabalho. Estapante. Já tomei meu banho. E hoje, como vai inaugurar o Suquiá? Olha ele lá todo iluminadão. Que lindo. Lotado. Lotado, gente. E assim. Antes, ele ficava um pouco mais para baixo. Eu vou passar ali para mostrar. E ele não era drive-thru. Este é drive-thru. Então... Nossa, olha quanto carro. Então, hoje... Dia de semana, raramente a gente come em restaurantes. Então, é mais final de semana que a gente se dá esse luxo. Porque durante a semana já viu, né? Corre, corre. Mas hoje, como está inaugurando... As pessoas querem vir conhecer, né? Um novo restaurante. Estão vendo? Vou mostrar onde era. Olha que bonito que está. Ele não é muito distante de onde ele era antes. Antes ele era um pouco aqui para baixo. E olha só. O Vucu Vucu. Lá dentro. Imagina. Dia de semana, gente. Vocês têm noção. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Aqui embaixo, onde era antes. Ficavam as moscas. Dia de semana. Imagina que ficava cheio assim. Ficava não. Todo mundo quer conhecer. Como vai ser. Como é o novo sukiá. Olha só. Lotado. A gente ia vir comer aí. Mas, por estar muito cheio, acho que a gente vai levar para casa. Eu vou mostrar para vocês aonde era. Já era pertinho. Não era longe, não. Olha aqui. Já desativaram tudo. Já está com a linha Andames ali. Eu não sei o que vai ser aqui no lugar desse antigo restaurante. Era aqui, ó. Está tudo escuro. E ficou muito melhor ali, né? Além de ter o drive, ele parece que ficou mais espaçoso, sabe? Olha, era aqui antes. Agora está assim. Já pintaram a fachada de outra cor. O que será que vai ser aqui, né? Fica aí a curiosidade. Depois eu mostro para vocês o que virou isso aqui. Mas, voltando ao assunto do sukiá, é um restaurante muito, muito popular. É barato e é gostoso. E qual é o prato principal deles? É o gildom. Gildom é uma carne de porco retalhada. É porco e vaca, tá? Retalhada. E eles fazem um molho, sabe? Muito especial, assim, de shoyu com cebola. É muito gostoso. É muito bom. Então, é um prato rápido e fácil. E eles usam um slogan. O slogan deles é Economize tempo e dinheiro. Tempo porque é rápido o prato. Eles preparam um prato muito rápido. E dinheiro porque é barato. Então, é um prato muito popular, barato. Alimenta. E é uma variedade grande no cardápio. Não é só o gildom que é a carne de porco, né? Eles sempre estão inovando pratos. Tem o carerais também, que é um prato muito típico aqui do Japão. Então, é... Eu vou depois. Nós vamos vir aqui comprar. Olha, tem um drive-thru, tá vendo? Que prático, né? Quer levar pra casa? Antes ficava uma fila, o pessoal comprando. Ó. Comprava lá dentro, aí tinha que esperar. Agora não. Vai com o próprio carro. Faz o pedido. E pega ali na porta, né? Bem prático. Vou tentar chegar mais perto ali pra mostrar pra vocês, tá? E ficou bem chamativo aqui na avenida. Porque antes ele ficava ali naquele canto dali, ele ficava escondido. Né? Então, aqui, olha. Ficou bem chamativo. Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Normalmente nunca tem guardinhas. Hoje, como inauguração, colocaram guardinha aí. E assim, sabe? Toda inauguração, eles colocam um ramo de flores. No Brasil, é mais em velório, né? Aqui, não. Olha que bonito. Todo lugar que tem essas flores, assim, é porque está inaugurando. Olha que bonito. E aí tem uma plaquinha ali escrita alguma coisa, tipo, desejando a sorte. E é assim que eles inauguram uma loja. Muito bonito. E é de verdade, porque está bem cheiroso. Olha que lindo. Olha o lírio, que lindo. Lá dentro ficou bem legal. Depois, nós vamos vir aí e mostrar para vocês, tá bom? Aguardem. Aqui são os pratos, olha. O japonês come muito ovo cru. Esse é o prato principal. Esse daqui, que é o carro-chefe deles aqui. Que é o gildo, que é o gildo, que é essa carne de porco, tá vendo? Tem a cebola e tem o segredo desse molho. Esse molho é o segredo. Tem o misoshiro aqui. E aqui é o combo, né? E a salada. E aqui sai 5 dólares. Mais ou menos. Colocando um por um, 5 dólares. 5,50 ienes. É muito barato, gente. É muito barato. E aí eles colocam aqui um café, uma sobremesa. Olha que legal. Ficou muito legal, né? E aqui tem também, olha. O japonês come muito ovo cru. Tá vendo? Tofu assado. É o prato deles aqui, né? Então é isso aí. Depois eu vou mostrar o resto pra vocês, tá bom? E aqui na hora de atravessar é assim. Vamos ver se alguém vai parar pra eu atravessar. Não tem sinal aqui, né? O povo não para. Sacanagem, né? Tá achando que é só ir no Brasil? No Japão também. Tem aqueles que não estão nem aí. Sempre achei que aqui deveria ter um sinal. Agora que tem um sukiá. Agora que precisa de um sinal mesmo. Então vocês esperem que depois eu vou vir aí. E vou fazer o meu pedido. Acho que nós vamos comer em casa. Tá muito cheio. Mais aqui. Posso pegar aqui também? Isso. É incrível, né? Aqui e aqui. Aqui e aqui. Eu vou gostar. Olha? Aqui é o novo. E aí, eu vou pedir mais um sinal. Mais um sinal. Ah, aqui é o que pede de primeira vez. Sim, sim, sim. 2ª. Aqui está o inglês, o tio oco e o cangão. Aqui está o inglês. Aqui está o inglês. Eu acho que eu vou pedir o... Como é que chama aqui? O que eu peço sempre? O que eu peço sempre? Orochi Aí vem o chazinho, a Juli tá fazendo os pedidos Nós resolvemos comer aqui A carne do carê aqui é tudo de porco? Não, é de guio Vaca, do que? Obrigada Né, por favor Né, Juli, pode ser que você interessa? Eu quero também Ok Como é que é que você interessa? Tchau, tchau. 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 Será que é bom? Será que não é? Olha a colherzinha que nós ganhamos de brinde. É a colherzinha que usam lá no restaurante. Bonitinho, né? E aí, você gostou, Denis, do motovlog? Adorei. Tava bom, né? Muito bom. Então, tá, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo. Fui. Tchau, pessoal.